Mãe foi buscar a filha de 4 anos num ponto de ônibus e descobriu que a menina havia sido esquecida na escolinha. Na semana passada aconteceu algo parecido. Uma criança de 5 anos foi deixada no ponto errado. A menina também ficou sozinha. A reportagem te conta mais. Todos os dias, uma mesma rotina. Pouco antes do meio-dia, mãe e filha chegam ao ponto de ônibus às margens da rodovia. Jusceli traz a pequena Júlia, de 4 anos, para pegar o transporte escolar do município. No fim da tarde, a mãe volta para esperar a filha chegar da escola. Mas a rotina deu lugar ao desespero. 5 da tarde, o ônibus escolar para em frente ao ponto. A criançada desce. Menos uma criança. A filha de Jusceli. O que aconteceu ontem? Ela esqueceu na escola. Quem esqueceu? A tia do ônibus. Foi um desespero, porque daí eu vi todas as crianças descendo, principalmente a tia dela, com o crachá, com a carteirinha da escola. Mas a minha filha não desceu. Aí eu me apavorei. Falei, mas como? Cadê minha filha? Uma monitora que seria responsável pelos alunos do transporte escolar, oferecido pelo município de Fazenda Rio Grande, que deveria cuidar das crianças, não fazia a mínima ideia do que teria acontecido com Júlia. A mãe, então, mais desesperada ainda, resolveu ligar para a escola. Foi aí que descobriu que a filha tinha sido esquecida no colégio. Eu acho que a monitora tem que estar mais alerta nisso daí, porque a minha filha vai fazer 4 anos. Ela não sabe muito das coisas. Ela não sabe qual o ponto que ela vai descer, não sabe nem onde mora. E o pior é que esse não foi o único caso essa semana. Quarto caso já. Uma criança teve ontem, uma criança dormiu no ônibus, se não fosse por insistência da mãe, para eles verem onde estava a criança, a criança estava dormindo no ônibus. Um descuido dos responsáveis pelo transporte escolar do município, que poderia ter terminado mal para essas crianças. Depois que aconteceu a história da menina de 5 anos, já fiquei meio assim, meio... Falei assim, nossa, não pode acontecer isso com a minha filha. E veio acontecer ontem com a minha filha. Do jeito que eu entreguei nas mãos deles, eles têm que entregar na minha mão lá, no final da tarde? Esquecida na escola, esquecida dentro de ônibus, em ponto errado. Ô gente, vocês que cuidam, trabalham com crianças, vocês têm que dobrar a atenção de vocês, pelo amor de Deus. O pior poderia ter acontecido nessa história, assim, no desabafo dessa mãe. Estamos com esta mãe, também tem filhos, eu sei o desespero que é, gente. Pelo amor de Deus.